Salve, moçada! Resumão de hoje é a relíquia de Essa de Queiroz. Chega aí! Vamos lá então a ficha técnica do livro. Ele é um romance, tá certo? O gênero ao qual ele pertence. A época literária é o realismo. Essa de Queiroz, um dos mais importantes autores do realismo em Portugal, tá certo? O narrador é o narrador em primeira pessoa, muito irônico, protagonista dessa história, tá legal? E o espaço, obviamente, é Portugal. Tem, na verdade, quatro espaços aí. A história começa lá em Évora, depois vai pra Viana, Lisboa, Coimbra e uma viagem que é feita pra Terra Santa, pra Jerusalém. Passando ali por Alexandria, Egito e lará, beleza? E o tempo é o século XIX. Vai acompanhar a vida desse protagonista desde o seu nascimento até a sua maturidade, né? Começa lá pelos anos de 1853, mas é um pouquinho anterior a isso ainda e vai seguindo até a maturidade. Portanto, pega boa parte aí do século XIX, o tempo da narrativa. Muito bem, vamos então ao enredo e às personagens. Comecemos falando desse narrador protagonista que é o Teodorico Raposo. O apelido dele, o Raposão, velho, né? Ele começa dizendo que esse é um livro de memórias, tá certo? E também vai relatar uma viagem sua, mas não é um livro de viagens. É um livro de memórias e que as suas memórias, elas podem ensinar alguma coisa. Elas podem dar uma lição lúcida e forte às pessoas, beleza? Ele vai contar, né? Desde a sua infância, até antes da sua infância, seu avô, que era um padre. Olha aí, ó. Já começa por aí a ironia da parada, a crítica do S. de Queiroz. O avô dele era o Rufino da Conceição, tá legal? Era casado lá, casar não, amasiado lá com a avó do narrador, que era uma doceira, a repolhuda, lá em Évora. Aí nasce o filho do padre, o filho do padre, que vai ser o pai do raposão, do narrador. O pai se chamava Rufino também, né? E ele vai acabar sendo nomeado por um bispo que era amigo do seu pai do seminário para diretor da alfândega lá em Viana. Então ele sai de Évora e vai para Viana, o pai do raposão. Lá ele encontra aquela que será a mãe do raposão, né? Lá em Viana ele fica amigo de um ricão lá, o comendador Godinho, que tem duas filhas. Presta atenção aí. Uma era muito recatada e beata, a dona Maria, Maria do Patrocínio. E a outra era animadinha, trigueira, a faceira, que era a dona Rosa. O pai do raposão, o Rufino, vai lá visitar as duas sobrinhas do comendador Godinho, toca uma viola, toca um violão, os pessoal que toca violão aí, e acaba conquistando a rosinha, a faceirinha, e acabam namorando e logo em seguida casando. Finalmente, portanto, nasce o narrador, o Teodorico Raposo. Ele nasce no dia da sexta-feira da paixão, da chão de Cristo, e no dia seguinte a sua mãe falece. Ela falece no dia do sábado, aleluia. Você veja aí que tem uma ironia também, né, cara? Porque ele nasce no dia da morte de Jesus, e a sua mãe morre no dia da ressurreição de Jesus. Então, no dia da tristeza, a alegria do nascimento, e no dia da alegria religiosa, do sábado de aleluia, morre a mãe do Teodorico Raposo, o raposão. Aí o raposão, ele vai ser criado pelo pai, né, só que logo aos sete anos de idade, o pai falece, e também o avô falece. Então, ele fica apenas com quem? Com aquela tia lá, a irmã da Rosa, a faceira, aquela que já desde a juventude era religiosa, Beata Carola, que é a famosa Maria do Patrocínio. A Maria do Patrocínio vai mandar buscar, então, aquele sobrinho órfão lá em Viana, tá certo? E conduzi-lo até a sua casa em Lisboa, tudo bem? Então, o raposinho, aí não é o raposão, né? Ele vai viajar, já começa a olhar para as mulheres, né? Ele vai ser um cara extremamente sexualizado, e ele chega lá na casa da Maria do Patrocínio, ó a ironia desse nome, Patrocínio, patrocinadora, aquela que banca, né? E ele já aprende uma grande lição, que é sempre preciso dizer sim à tia. A tia Maria do Patrocínio tinha um apelido, o apelido de Titi, ou Titi, se você quiser não tem acento, então acho que é Titi. Sempre obedecer a Titi, sempre dizer sim a Titi. E ele começa a desenvolver essa obediência, só que é sempre uma obediência forçada, né? Porque ela tá sempre encaminhando ele para rezar, para essa vida beata, e ele tá sempre querendo o quê, velho? Festa, balada, entendeu? Modão, sertanejo, funk, beleza? Aí, lá na casa da tia, tá sempre acompanhada de padres. Tem dois padres que estão sempre lá ao entorno dela, o padre Casimiro e o padre Pinheiro, beleza? Aos nove anos de idade, o Theodorico, ele é mandado para o internato, para o colégio dos Isidoros, tá? E lá ele vai conhecer, vai se ligar eternamente a um menino muito bonito, o Crispim, que gostava muito dele também, que mandava cartas, beijinhos no seu rosto e tal. E um dia são provocados, né? Os dois, o raposo é chamado de Lambisgói, ele vai e bate no menino que zombou deles, né? E ele começa a ser temido, porque ele bebe, ele fuma, escondido, né? Porque uma vez por mês, ele vai para a casa da Tite. E lá na casa da Tite, ele se porta de maneira muito devota, muito beata, mas ele já começa a desenvolver o seu lado sexual, né? A Vicência, que é empregada da Tite, vai ser o seu primeiro caso amoroso, o primeiro de vários, de muitos, tá? E ele, depois de fazer os estudos iniciais, ele vai para Coimbra, vai estudar Direito, e lá ele vai ter também uma vida... Para a Tite, ele escrevia toda quinzena, dizendo que ele estava rezando na missa e estudando. Mas ele estava direto na balada, bebedeira, briga, fumar, mulherada, e é ali que ele vai receber o apelido de Raposão. Por quê? Porque tem o Dorico Raposo, Raposo é o sobrenome dele, mas ele tinha uma barba negra, entendeu? E a mulherada, nossa, é o Raposão, é o cara, tá certo? E o crush geral ali, da noite de Coimbra. Muito bem, ele lá em Coimbra conhece a Adélia, que vai ser outra de suas amantes, que também já tinha um outro cara ali, que sustentava ela, então ela também já... jogando em várias posições ali, e depois de formado, ele volta para Lisboa doutor. Vai receber, inclusive, um jantar lá da Tite, presentes da Tite, olha, meu sobrinho, devoto, beato, católico, e agora formado em Direito. Tá certo? Só que o Raposo, o Raposão, ele continua uma vida dupla, tá certo, cara? Pra Tite, ele é um... um santinho, né, velho? Mas ele tá lá direto com a Adélia. Então, essa vida dupla, entre os casos amorosos, como com a Adélia, e a santidade aparente, fingida, para a Tite. Ele tá muito preocupado, é com a herança da Tite. A Tite é ricaça, é milionária, e ele é o único familiar, então, há um risco muito grande dele ser o herdeiro. Só que ele tem um rival. E que rival é esse? É Jesus Cristo, né, velho? E daí, olha que rival que eu tenho aí, né, velho? Como é que eu vou rivalizar com Jesus Cristo? Tá certo? E daí, um amigo dele fala, ó, você vai ter que se mostrar muito, né, beato, muito católico, muito correto, pra Tite deixar a herança pra você. Tá legal? Então, ele tenta aí, né? vencer esse forte rival que é Jesus Cristo. Bom, segue a história, só que essa vida aí, dupla, a Adélia não aguenta, velho, porque quando ela quer ficar com o cara, o cara tá lá com a Tite, rezando, não sei o quê, a Adélia arruma outro, outro amante, que é o Adelino, tá? Aí, meio puto, né, cara? Meio deprê, ah, cara, né, a Adélia me largou, tá com um outro, e a tia propõe pra ele fazer uma viagem para a Terra Santa, pra Jerusalém. E ele fica, putz, cara, Terra Santa, cara, eu queria ir, pá, um lugar lá, animado, né, cara? Mas, né, ele pensa que, na viagem, ele pode passar por lugares muito interessantes, o Egito, todo sensual, né, Alexandria, e ele acaba aceitando, e já tá também meio com dor de corno, né, velho? Ele vai, aceita, né, essa viagem, promete trazer pra Tite, relíquias. O que que eram as relíquias? Eram aquelas coisas ligadas à história santa, sagrada, tipo, uma lasquinha da cruz de Cristo, entendeu? Um prego daqueles que pregou Jesus na cruz, tá entendendo? uma lasca coroca e coroca, tudo falcatrua, velho, mas tinha realmente um comércio dessas relíquias, né, à época, né, muito pouquíssimas de veracidade, verdadeiras, e a grande maioria, né, pra enganar a galera, mas o cara já vai lá e já promete, vou trazer Tite, uma verdadeira relíquia, né, da história santa, da terra santa, pra senhora, beleza? Então, aí vai se desenvolver a segunda parte da história, que é a viagem do raposão para Jerusalém, pra terra santa. E eu vou encerrar o vídeo aqui, a primeira parte, e espero que você tenha gostado, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ajuda a divulgar a parada aí, tá? E, na próxima semana aí, a gente continua o vídeo, tá? Da relíquia do S. de Queiroz, cara, não perde não, hein? Se você assistiu essa primeira parte, vai pra segunda, que é muito legal. Espero que a gente continue em contato aí, valeu por acompanhar o meu trabalho, falou, até a próxima.